E a influência digital Thalita Barbosa, que conhecia a cantora Sara Mariano e juntamente com seu esposo, ela foi no seu velório, viu a mãe dela falando, querido, e ela ficou chocada com aquilo que ela presenciou. Ela disse que via Sara Mariano, seu esposo, parecia um casal normal, não parecia, querido, que eles estavam passando por grandes problemas. E ela fala da importância, principalmente das solteiras, ouvir as suas mães, ouvir o que as suas mães estão dizendo sobre os seus relacionamentos, coisa que Sara, infelizmente, acabou não acatando as palavras da sua própria mãe, que teve revelação da parte de Deus do seu relacionamento. A gente vai mostrar aqui para você, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, tá bom? Vamos ouvir então o que ela tem a dizer sobre esse assunto, segura aí. Gente, eu acabei de chegar do enterro da Sara Mariano, acabei de tomar um banho. E eu quero gravar esse vídeo para falar com você que ainda não se casou. Eu quero falar com você que está solteira, que está esperando em Deus, que está ansiosa para viver um casamento. Eu quero dizer para você o que eu ouvi hoje lá naquele enterro, da boca da mãe da Sara. A própria mãe da Sara, quem estava lá, ouviu e pode confirmar aqui o que eu vou falar. Nunca ignore o aviso de uma mãe. A própria mãe da Sara contou hoje lá no enterro que ela nunca foi a favor desse relacionamento dela. Ela era noiva, terminou noivado, para se envolver com o Ederlan. Ela terminou noivado, pagou as passagens dele para ele sair de Salvador e visitar ela no Maranhão. Sempre bancou a casa e sempre fez de tudo para que o relacionamento desse certo. Meses antes, a mãe chegou para ela e disse, minha filha, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, o seu marido te matava. Deus avisou de várias formas. Só que ela, infelizmente, não deu ouvido àquele recado. Pagou com a vida. Eu deixo aqui uma alerta muito, muito, muito sério. Anote que eu estou lhe dizendo, a maioria dos relacionamentos que começam quando não há aprovação da mãe, geralmente dá muito errado. Hoje eu quero falar com você, que é uma princesa do Senhor. Não ignore o aviso de uma mãe. E principalmente, não ignore os avisos de Deus. Não ignore o aviso de uma mãe.